que registrem suas presenças nos postos de habilitação. A presidência, nos termos do pará primeiro do artigo 102 de decreto interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a prestar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a segunda fala da hora do dia, a primeira fala da hora do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres e superposições sujeitos à apreciação do plenário. A presidência retira de pauta, por falta de pressupostos argumentais, o projeto de lei complementar número 70 de 2017 e os projetos de lei 1.271 de 2015 e 4.543 de 2017. Requerimento sobre a mesa. De autoria, deputado Antônio Carlos Arantes, sargento Rodrigues e Gustavo Aladares. Os deputados que subscrevem a crevó excelência nos termos regimentais, a retirada de pauta da presente reunião do PL 3562 de 2016. Requerimento sobre a mesa. Também de autoria, deputado Antônio Carlos Arantes, Gustavo Aladares, sargento Rodrigues. Os deputados que subscrevem a crevó excelência nos termos regimentais, a votação nominal para o requerimento que solicita a retirada de pauta do PL 3562 de 2016. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam nisso, como se encontram. Aprovado. Votação nominal. Com voto contrário do deputado Cristiano Silveira. Em votação, o requerimento de retirada de pauta da presente reunião do PL 3562 de 2016. Como voto, deputado Cristiano Silveira. Presidente, sou contra o requerimento. Como voto, deputado... Sou a favor, presidente. Gustavo Aladares. Deputado, sargento Rodrigues. A favor do requerimento. Deputado, Luiz Tadeu Leite. Contra. Deputado João Magalhães. Contra. O requerimento está rejeitado. Obrigado, Luiz Tadeu Leite. 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 Suspento dois minutos a presente sessão. E vai trazer ele em pauta na próxima terça-feira, em sessão extraordinária a ser convocado. Obrigado, Luiz Tadeu Leite. Obrigado, Luiz Tadeu Leite. Obrigado, Luiz Tadeu Leite. Obrigado, Luiz Tadeu Leite. Obrigado, Luiz Tadeu Leite.